Pra você acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, eu vou mostrar pra você agora uma coisa que vai arrepiar os seus cabelos. Pra você que acredita em fatos sobrenaturais, cabe a você agora decidir o que aconteceu na cidade de Jacarezinho, mais precisamente lá no cemitério e mais precisamente no necrotério, gente. Eu vou colocar as imagens pra vocês, não se assuste não, deixe o seu comentário aqui sobre esse fato. As imagens já estão rodando a internet, vários grupos de WhatsApp, várias pessoas no Facebook já estão postando, o vídeo já tá com mais de 5 mil visualizações e a gente traz pra você aqui com exclusividade na tela da NPTV. Se você não viu ainda, você vai ver agora, rapaz, cena assustadora, necrotério trancado e balançando lá, tem gente querendo sair lá de dentro. Coloca as imagens pra gente analisar aí, produção. Coloca o cachorreiro. Acabou de fechar ali, ó. O bagulho tá chacoalhando sozinho. Meio trotério aqui, Jacarezinho. Ó. E tchau, hein. Vou vazando, embora. Ó. E chuva, que só tá eu aqui, ó. Os caras já foram tudo embora. Hã? Tchau, hein. Tchau, tchau. Obrigado.